Se Deus não existe, prove! Muito bom ver gente que explora a fé dos outros se fuder. Enfim, olha o que eu vou fazer hoje. Imagina essa situação. Eu, Joãozinho da Silva, sou um professor. Sexta-feira, no último horário, todos os alunos saem e eu fico corrigindo prova. Até depois do horário. Detalhe, na sala não tem câmera. Na segunda, eu entrego as notas e Mariazinha, uma aluna que tá sempre conversando, reprovou. E vem pedir pra mim um trabalho ou qualquer coisa para que ela passe de ano. Eu recuso. Na semana seguinte, eu descubro que eu estou sendo acusado de ter assediado sexualmente a Mariazinha. Quando chego na frente do juiz, ele pede pra que eu apresente provas. Caso contrário, será tomado como verdade que eu assediei. Inversão do ônus da prova. Via de regra, quem tem que provar é quem alegou. Por quê? Porque existe uma infindade de coisas que eu posso alegar e que você nunca conseguiria provar que não aconteceu. Por exemplo, antes de começar esse vídeo, eu acabei de cuspir fogo. Prove que eu não fiz isso. Então, via de regra, o correto é partir do princípio que nada aconteceu, salvo se provarem. Só que a gente pode provar sim que algumas coisas não ocorreram. No caso do professor, é impossível. A menina saiu, se despediu das amigas, foi no banheiro, ficou lá esperando todo mundo ir embora e depois vazou. Não há uma testemunha, não há uma câmera, eu estava sim na sala, o tempo necessário pra ter acontecido algum tipo de assédio sexual, e ninguém a viu nesse período. Só que isso não é suficiente pra dizer que eu assediei sexualmente. Logo, num juízo normal, esse professor seria inocentado por ausência de provas. Sobretudo, porque a menina tinha reprovado com o professor e tinha um bom motivo pra querer fuder com a carreira dele. Deixando essa história de lado, vamos trabalhar agora com a proposta cristã. Sobre Jesus, temos três alternativas. Eu já falei disso, mas vou repetir. A primeira proposição é, ele nunca existiu. A segunda, existiu sim um Jesus histórico, mas que não fazia nada de sobrenatural, era só um personagem histórico. Terceira hipótese, existiu sim Jesus, e ele era Deus encarnado, e fez um monte de coisa sobrenatural. Ah, e eu tô esquecendo, existe uma quarta. Existiu Jesus, ele fez sim algumas mágicas, só que ele era apenas um profeta. Essa é a proposta islâmica. Sobre essa proposta islâmica, eu vou encaixar junto com a terceira, já que os dois falam de fenômenos sobrenaturais. Eu vou tratar das proposições de forma crítica, todas elas. A primeira, Jesus nunca existiu. É possível que não tenha existido nenhum personagem histórico chamado Jesus? É. Quais são os contra-argumentos a isso? A Bíblia, e alguns relatos de historiadores que nunca viraram cristãos. Isso prova alguma coisa? Não prova, porque no século I as pessoas eram supersticiosas, e se alguém espalhou um boato de que existe um cara que faz alguma coisa, é muito possível que o historiador tenha escrito que ouviu falar disso, ou então tenha escrito até que viu, por motivos óbvios. Se tem uma religião baseada num cara e você diz que viu o cara, muita gente vai vir até você querendo que você conte as histórias. Isso vai valorizar seu trabalho e vai te dar fome. Segunda proposição. Existiu sim um Jesus histórico, só que ressuscitar mortos e curar paralíticos foi uma coisa que apóstolos unidos decidiram inventar. Ah, isso é impossível. Não, não é impossível de jeito nenhum. No século V, quando o Império Romano do Ocidente caiu, o império que começou a ascender foi o Império Franco. Esse Império Franco, nos seus primórdios, foi liderada pela Dinastia Merovinja. O nome dela vem do seu fundador, Meroveu. Segundo a história, ele teria nascido quando a mãe dele foi pego por um monstro marinho chamado Quinotauro. Século V isso. Não é porque alguém escreveu o que aconteceu, que isso realmente aconteceu. Outro exemplo, muito mais próximo, no século XI, o Imperador Henrique IV foi excomungado pelo Papa Gregório VII. E aí ele foi pedir perdão. Segundo a história, ele teria ficado três dias descalço na neve, só com um mantinho, pedindo perdão para o Papa que estava dentro do castelo de Canossa. Três dias descalço na neve. Direto. Então, não é só porque alguém escreveu que prova que isso existiu. É verdade que Henrique foi pedir perdão para o Papa? É. Agora, é verdade que ele ficou três dias descalço no gelo, chorando perdão, esperando que as portinolas do castelo abrissem? Não. Isso é uma dramatização de um acontecimento histórico. A última posição é que Deus, em um determinado momento histórico, decidiu enviar alguém para que viesse à Terra, para falar por ele, e segundo a religião cristã era ele próprio, perdoar a gente dos pecados dos nossos antepassados, se deixar ser torturado e voltar dos mortos para mostrar para a gente que a vida não acaba com a morte, e criar um novo paradigma de que, agora para ser salvo, você precisa acreditar que isso aqui aconteceu. Se você não acreditar que isso aconteceu, e mesmo assim você ser bonzinho na sua vida, você merecerá o inferno. Uá! Eu não conseguirei jamais provar para você que uma dessas alternativas é a verdade. Mas qual para você parece mais plausível? Para mim, pelo menos a terceira me parece um pouquinho irracional. Só que aí vem o seguinte argumento. Se o cristianismo não fosse verdadeiro, então como é que ele sobreviveu dois mil anos? Bom, eu fiz a série A Maior Farsa da Humanidade, para mostrar como Constantino, o imperador, conseguiu chegar no poder através de guerras internas, que tinha passado por duas religiões, de repente se transformou em cristão. Duas opções, Jesus trocou o coração desse nobre rapaz, ou segunda, estratégia política. Bom, ele reuniu os cristãos influentes e fez os tais dos concílios, que ele estava presente, claro, onde foram unificadas as teorias sobre Jesus, padronizando assim o cristianismo. Quem pensasse diferente disso, foi considerado blasfemador. Coisas como o Natal, que era uma festa de comemoração do nascimento do Deus Sol, se transformou na comemoração do nascimento de Jesus. Por quê? É difícil você tirar a festa de um povo. Na hora que você for converter o cara, você vai ter problemas se você quiser tirar a festa do cara. Então você mantém a festa, e diz que a festa é em relação ao Deus Jesus. Isso não me parece iluminação religiosa, me parece manobra política. Enfim, Constantino não declarou o cristianismo como religião oficial, porque isso certamente ia colocar muitos pagãos contra ele. Então ele se converteu ao cristianismo, fez os concílios para padronizar o cristianismo, e os cristãos espalharam a ideia de que a veneração de outros deuses estava errada, que existia um Deus único que se chama Jeová. Ou melhor, nem falo o nome Jeová, é só Deus, porque só existe um mesmo. Bom, olha o tamanho do Império Romano. Pequenininho, né? Posteriormente, o cristianismo virou religião oficial do Império Romano, e é por isso que o cristianismo se difundiu. Então como é que o cristianismo sobreviveu há dois mil anos? Porque o Império Romano é a base de toda a cultura europeia, e a Europa entrou em contato com os asiáticos, através de guerras e de comércio. Então a religião chegou lá, apesar de não ser dominante. Só que a Europa cristã, no tempo de colonização, dominou a África, e dominou a América, difundindo sua cultura e sua religião. É mais que a metade do planeta. Então faz muito sentido que a igreja católica tenha sobrevivido. Então trabalhando com o ônus da prova invertido, o máximo que eu posso fazer é dizer que o fato de existir coisas escritas sobre Jesus não prova que Jesus existiu. Assim como histórias sobre Krishna, que encarnou na Terra, também não provam que ele existiu. Ah, mas existem registros históricos. Existem registros históricos da ginastia merovinja. Isso não prova que Merovil nasceu de um quinotauro. Ah, mas o cristianismo existe até hoje. Isso só pode ter sido inspiração divina. Bom, pra esse argumento eu vou dedicar uma nova série. Que eu vou tentar contar um pedacinho da história medieval da igreja em relação aos imperadores e como ela se perpetuou com essa coisa. Através dessa teocracia. Onde a igreja tinha poder sobre o Estado. Eu vou usar bastante bibliografia e vou colocar em todos os vídeos que eu usar. Mas adianto logo que o livro principal que eu vou usar é uma coleção de Carl Greenberg. Com a coleção História Universal. Que são esses livrinhos aqui. E se eu errar mais uma vez, como eu fiz na maior farsa da humanidade, não tem problema. É só você me dizer o erro que eu posto uma nota falando que estava errado o que eu disse. A ideia é só difusão de conhecimento. Não tem problema nenhum eu errar e você me corrigir. Os dois objetivos da série são mostrar um pouco da história medieval até o momento célebre das revoluções liberais. Onde os Estados Unidos e a França finalmente olharam pra aquela putaria que ocorria entre império e igreja e falaram, porra nenhuma. Aqui não tem mais isso. E vou contar como as coisas melhoraram por causa disso. Porque tem muita gente aí que não tem tempo de estudar coisas específicas como essa, mas tem muito interesse. E segundo, mostrar o tanto que faz mal uma teocracia e o quanto que é importante um Estado laico. Que é completamente diferente de um Estado ateu. Um Estado laico não é a briga do Estado contra a religião. Não. É a separação entre Estado e religião. De modo que eu não tenha que pagar imposto que paguem professores pra dar aula de ensino religioso em escolas públicas. Não é que os símbolos religiosos vão ser extintos, mas devem ser tirados das repartições públicas. Estado laico é a igreja pagar imposto assim como eu e você pagamos. Salvo se ela fizer filantropia e aí ela não paga imposto em cima daquela área onde existe a filantropia. Não numa área reservada a cultos. Tem que ser coisas separadas. Porque eu também posso fazer filantropia e receber isenção de imposto por causa disso. São coisas distintas. Espero que gostem da série que vem. Espero que me corrijam sim caso eu erre. E espero que se você for cristão e esteja me assistindo entenda que eu não estou buscando vetar o seu direito de acreditar. Mas você não pode pregar usando o Estado pra isso. Parece que um dia desse no município aí de não sei aonde foi instituído que deve-se rezar Pai Nosso, Ave Maria, nas escolas. E isso não pode acontecer. Você pode colocar seus filhos pra rezar o tempo todo. Eu não concordo com isso mas eu como liberal entendo que você tenha pleno direito de fazer isso. Mas quando começa a acontecer isso usando a força do Estado aí não tem o que discutir. Tá errado. Paz pra todos.